Olá amigos, se você está noivo e não sabe o que vestir ainda no seu casamento, meu nome é Marcelo Rodrigues, CEO da Lu Rodrigues e eu venho trazer alguns trajes aqui sobre casamento ao ar livre. Separei pra vocês três looks hoje, pra que a gente possa falar sobre as cores, qual é o horário que eu posso usar, qual é o horário que eu não posso usar e o casamento ao ar livre pode ser na parte da manhã ou até as cinco e meia da tarde que pega esse horário ainda pra você poder trabalhar. Vamos começar agora então. Esse é um summer que eu separei pra você poder ver o nosso primeiro look de hoje. É um summer todo em linha, o linha é um tecido mais leve, é um terno mais atual que está se usando no momento. Então depois do casamento que você usar ele, você vai tirar o paletó, ainda continua bem vestido de calça e colete pra curtir todo o seu casamento. Só Lu Rodrigues tem esse terno com esse tecido. Vamos agora pra segunda opção do seu look pro grande dia do teu casamento. Você que vai casar no sítio no final da tarde, ainda não tem o seu traje escolhido, vou trazer pra você agora o Terra Cota, pra você poder ter toda a noção da cor pro seu grande dia. Chega aí, Pedrão. Estamos aqui com o Pedro. Esse traje aqui, o mesmo estilo do outro, com a gola em chave. É um summer que eu coloquei ele. Ele tem aqui também o detalhe dos bolsos. Tem dois detalhes do bolso aqui pra você. E em todo o Terra Cota é um traje slim. Então ele já fica ajustado no teu corpo, pra que você possa usar no grande dia do seu evento. E aí você que vai fazer um casamento no estilo gorro, nós temos aqui esse traje. E você pode trabalhar também a gravata. Eu botei uma gravata mais suave, pra que você possa abrir mais. Por quê? Porque como a cor já é muito forte, a gravata eu botei mais clarinha e mais suave. Mas você pode trabalhar qualquer tipo de gravata dentro desse traje, que vai combinar também com o seu evento. Vou tirar o paletó agora do Pedro, pra que você possa ver como que fica somente a calça e o colete. E você continua bem vestido no seu traje depois pra poder curtir toda a sua festa. Você consegue curtir toda a sua festa nesse estilo. Perfeito? Dá uma giradinha. Vou trazer agora a terceira opção, que eu separei pra casamento na praia. Pra você poder me ajudar nessas coisas aí. Eu separei esse azul aqui, este azul, que ele tem 55% de linho e 45% de colete, pra que você possa casar na praia. E eu vou botar no modelo agora pra você ver como fica no corpo. Esse é o azul, como eu falei pra vocês. A bola dele é diferente. A bola dele é uma bola de terno, mas ele trabalha somente com um botão. E nesse botão, toda a bola dele é pontilhada. Aqui tu vê que a bola dele é toda pontilhada, no detalhe que eu coloquei ela todinha aqui pra vocês poderem ver. O botão é somente um botão. E o botão eu trabalhei no botão de madeira. Então você vê que é um diferencial que a gente trabalha hoje pra esse traje todo azul. Eu não botei gravata. Por que eu não botei gravata? Pra você poder trabalhar direto na praia. Aí a noiva faz o que? Ela bota uma lapela, uma florzinha aqui na lapela pra poder combinar um pouquinho mais. Vou tirar agora o paletó, pra que você possa ver somente a calça e o colete, que ele continua bem vestido ainda. Só não pode surfar, tá? Mesmo na praia, continua bem vestido. Todos os nossos ternos trabalham com o forro no detalhe do evento. Como era um evento pra de dia em sítio, nós mandamos botar esse forro aqui, todo de flor. E aí, comente aí o que você achou. Gostou? Você que gostou desses três looks que eu botei, comente aqui embaixo qual que você gostou mais. Compartilhe esse vídeo com um amigo que você tenha, que seja noivo. Salve essa publicação aqui, pra que você possa ver depois qual que você vai escolher pro seu evento. Qual é a próxima cor que você quer pro próximo vídeo? Hoje, o Elo Rodrigues tem sete lojas no estado do Rio de Janeiro. Somos especialistas em atendimento de noivo. Trabalhamos com todas as tonalidades, todos os modelos. Estamos sempre lançando cor nova, modelo novo no mercado. Então, se você quer alguma coisa nova que nós não temos ainda, pode trazer o modelo pra gente, que a gente manda fazer pra você. ou criamos junto com você um modelo diferenciado, com cor diferenciada, pra que você possa usar no grande dia do teu casamento. Tô aqui pra poder te ajudar, Marcelo Rodrigues.